Eu vivo Yuri aqui, no vídeo você tá vivo com a minha filha? Yo, 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 como é? E eles aqui no incógnito que... é incógnito. E o meu bugou. Tá, eu sou o prifoneiro. Que a gente... é prifoneiro e policial. Os prifoneiros tem que se distanciar de... de se fantaviar de outras pessoas. E os policiais tem que achar os verdadeiros. Se acharem o... Já não, eu sou um prifoneiro, então vou saber, time. E se eles acharem os prifoneiros, é prifoneiros? Prifoneiros, eles ganham um ponto, eles matarem. Eles acharam os robôs, que tipo, isso aqui é o Yuri falso. Eu sou verdadeiro. Eu tenho que me fantasiar, tá? Vou me fantasiar dele. Dele. Ah, ele é um bote. Tá. Dele. Rápido. É eu, Yuri. É eu. Tá. Eu amo a minha menina. Oi, Mê. Eu tenho duas vidas. Eu não vou sair antes de cobrir. Escorre, meu filho. Eita, vai acabar o tempo. Eu tenho que chegar perto de uma pessoa, porque vai acabar o tempo. Pera. Dito. Tem que nem postar aqui, não. Não, pega. Boa. Gostei da frisão. Morreu assim. Mãe. Tem duas pessoas que estão fantasiando em mim. Eu não fã, é? Tem duas pessoas que estão fantasiando em mim, Yuri. Eu tô meu fã. Beleza. Não vai acabar, não? Ah, minha energia. Minha energia. Alguém, alguém. E tu mesmo. Lindo. Cadê os policiais que eu não vi ainda? Não, a gente viu. Ah, tem um policial. Foi um policial. Eu tenho que ter uma partida. Viu? Ela descobriu. Ela descobriu. Ela sabe os andados. O bote não era assim, Yuri. O bote andou. Bote não. Chegou isso. Eu gostei de incógnito. Tu gostou? Meu. Me mata. Puta. Sai. Ai, desgranha. Nossa, velho. Policial vem vergonha. Então vamos pra próxima partida. Nós nos perdemos. Infelizmente, vocês já ganharam. A gente ainda foi partida. Nem os meus amigos não conseguiram salvar os pivoneirinhos. Mas vamos lá. Vamos ver qual é a minha função. E eu sou... Policial. Ladrão. Sai de perto de mim. Gente, é bom que no vídeo apareça como é que é policial e como é que é ladrão, né? Tá, então agora eu sou ladrão. E o Jesus é o... Nossa, não. Agora eu sou ladrão. Agora eu sou policial. Aê, meus filhos. Aê. Hã. Não saber quem é você, viu? Eu vou te reconhecer. Irei te reconhecer. Beleza. Vamos lá, policial. Quem é você, meus filhos? Quem é você? Sou. Pô, outro. Quem é você? Um bote, senhor. Mas tinha um bote inocente. E você? Você me viu... Um bote? Ai, meu Deus. Mano, eu sou para matar o bote, velho. Não. Você... Bote não é desse jeito, não. Matei mais um bote! Agora eu vou matar se eu tenho certeza. Um bote. Um artefato. Não roubaram. Me filha, tu tem que roubar o... Achei! Tu tem que roubar um artefato. Ai, vou feio. Mano, eu sou má de inocente. Nossa, muito fengrafo. Não gostei do jogo. Não gostei do jogo. Eu nem vi. O ruim é que eu nem vi. E na frente ganharam. Tu fez roubar todos os artefatos, né? Achei. Tu já chegou baixo de mim alguma vez? Já cheguei várias vezes. E eu não vi? Era que a minha lá ficou bem... Que eu disse. Era tu? Ah, então eu fui bem tu. Eu ia matar ela, velho. Mano, eu ia matar... Eu ia matar. Tem lojinha esse jogo. Tu ganhou, né, Gema? Sim. Tem como comprar espada. Mano, eu vou jogar muito em copo. Tu também? Uhum. Tem... Olha. Tu ganhou. Porque tu ganhou, né? Então vamos pra próxima partida. Modo West de novo. Que é aquele negócio lá de roubar. E eu sou o ladrão, por favor. Ladrão. Ladrão. Boa. Como time. Como time, meu filho. Vamos roubar os artefatos. É, beleza. Tá. Vamos lá pegar os artefatos. Vamos mudar bye-bye para esses policiais de merda. Merda. Merdinha. Vai, muda, muda. Ai, meu Deus. Isso, vamos na frente. Tem que mudar isso. Vamos, vamos nós dois. Vamos nós dois indo aqui. Que trecho depois a gente vai continuar aqui. A gente só pode fantaviar de um personagem fixo. E, bom, cara, a partida toda só com um personagem. Nós dois igual. Vamos saber isso em um vídeo futuro. Vamos transformar em mim. Vamos transformar em mim. Eu tenho três vidas agora. Nesse modo, a pessoa tem três vidas. Uma polícia me pegou. Ah, mano, desganhenta. Mano, véi. Mano, foi de primeira. Muito sem graça. Então, vamos para a partida. Que polícia merda. Eu sou... Tá, agente duplo. Agente duplo. Vocês estão por toda parte. Descobriu quem é agente duplo sem ser pego. Para, vamos dar essa aparência para o seguinte. Nós dois somos agentes duplos. Como assim? Entendeu alguma coisa? Não entendi. A gente tem que falar pra pessoa feia pra cacete. A gente tem que falar pra pessoa viva. Entendeu? Ah, é todos contra todos. Ah, gente. Será que só isso aí? Quando eu morri? É todos contra todos. Que papo chato, Yuri. Mano, quer chegar lá? Não. Me diga um detalhe. Me diga quem é que te matou. Quem te matou que eu vou matar. Isaías, Fabrício. Onde é que ele está? Ele te viu. Ele está de hack? Eu tirei, eu matei ele mó vez. Não gostei desse grátis pra todos. Porque, tipo, todos contra todos. Tipo, muito besta. Eu preciso do modo clássico. Na próxima vez eu vou botar o clássico rapidão. Última partida. Pro vídeo ficar 10 minutos. Beleza. Não tô com o vídeo. Beleza. É este. Tá. Melhor do que... Melhor do que... É. Melhor do que... Melhor do que grátis pra todos. Né? Eu foquei. Meu papel. Melhor do que é policial, gente. Eu fui ladrão. Eu conheço. Pior que tu sabe o jeito que eu ando, né? Nossa, velho. Eu já tive um enterro. Eu já vou tentar roubar todos os ativistas. Mano, que eu fui pegar o Hulk de ninguém... Fica parado de ganha. Fica parado. Meu filho, fica parado. Meu filho, fica parado. Fica parado. Mano, eu não consigo. Não... Ah. Consegui. Peguei um ex. Peguei um ex. Pera. Como é que pega um ex? Ah, pique, 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 pique. Aqui, aqui, aqui. Sai, vaza, vaza. Vaza, vaza. Eu peguei um ex. Matar a menina aqui, ó. Aqui, aqui. Eu peguei um ex. Ou a policial. Fudeu. Achei, 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 achei. Eu matei, ó. Eu matei, ó. Eu matei, ó. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. A policial. Meu Deus, a policial. Me fia, me fia. Eu não tenho... Aqui, 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 ó. Aqui, ó. Aqui. Me fia, me fia. Eu roubei um artefato. Vai, vai, vai. Me fia. Uh, fudeu. Ah, ganhei. Mexi, ó. Tu viu? Eu tava do teu lado. Quando tu tá com... Vaza, 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 vaza. Não, que chato. Eu era... Eu matava a menina, eu tava batendo a menina direto. É porque era bote. Não, mas eu tava se ganhando ouro. Bote também. Bote também engana. Bote engana. Só que, tipo, não vale, entendeu? Só que o bote engana. Tem bote que engana. Então, esse foi o vídeo. Não, mas eu ia se transformar na minha frente. É porque às vezes tem poderes que tem mais de... Tintar o tio, tá tudo de vida. Não, eu não vou mais filmar pra quem, não. Mexi. Então, a gente termina o vídeo com o Mexio apistolado. Eu posso comprar um poder? Tu tem quanto? Ah, poderia. Mas eu fui pro que vocês gostaram desse. Muito like. Beijo pro que vocês falaram pro vídeo. Agora que foi pra... Agora que o Mexio... Agora que o Mexio resolveu o mesmo jogo. E tchau.